Minha esposa tem MEI. Ela vai poder se aposentar? Pode, pode sim. Ela precisa só cumprir os requisitos, ter os 15 anos de contribuição que podem ser somados com o tempo de carteira anterior ou outros carnês, outros códigos que ela tenha pago e completar a idade. A idade para tempo de contribuição ou para aposentadoria por idade ou tempo de contribuição. Obrigado.